E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de MySummerCard, galera, olha só, né? Episódio passado nós buscamos essa máquina aqui, a coisa não foi tão boa quanto eu achei que seria, pois é. Nosso lucro não foi lá grandes coisas, eu esperava que tivesse sido mais, porque na live que eu fiz, cara, a gente ganhou muita grana, muita. E agora aqui a gente ganhou quase nada. Quando eu digo quase nada, é quase nada mesmo. Foi muito ruim. Bah, eu sinceramente me desanimei com aquilo dali, tá ligado? Que, nossa, eu esperava ganhar muita coisa e ganhei 3 contos só. 3, quer dizer, não é nada, sinceramente não é nada. Enquanto que na live a gente ganhou 10. Pô, olha a diferença que é absurdo. É muito absurdo a diferença. Bom, galera, vou levar essas coisas lá para o mecânico, que é onde está o nosso carro, né? Porque no vídeo passado também eu acabei fazendo um acidente com o nosso querido primo do carro verde aí. Pois é. Acabei batendo de frente com ele com o caminhão e ele acabou morrendo. Se fodeu. E a gente foi preso. Então já passou uma semana aí, né? O mecânico não nos ligou, mas eu acho que por ter passado uma semana o carro está pronto, daqui a pouco ele vai nos ligar. Então eu já vou preparar as coisas. E mesmo que ele não nos ligue, eu já vou indo na direção do mecânico lá para entregar os Kiu Jus e ver o nosso carro. Porque o nosso carro precisa passar na revisão também. Que é um saco ter que fazer essa revisão de novo. Na moral, eu queria poder pular essa parte, mas não dá, né? Ah, eu tenho que levar o triângulo. Não posso esquecer do triângulo, hein? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, beleza? Isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer e se desenvolver. E eu preciso muito desse apoio, dessa moral de vocês aí. Então vai se inscrevendo, galera, beleza? Mano, não esqueçam de assinar as notificações, tá? Tem vídeo novo de terça a domingo aqui no canal e são três vídeos por dia. Muito conteúdo bacana, muito conteúdo diferente aí para vocês, beleza? Trazendo sempre jogos aí de simulação de vida real que envolve veículos, né? Beleza, tá quase acabando aqui o Ju. E galera, importantíssimo que vocês deixem o dedão no like, galera. Mas importante mesmo, tá? Eu preciso muito do dedão no like de vocês para poder conseguir mais engajamento, para conseguir mais visualizações, né? Para o canal poder crescer cada vez mais e a gente ir cada vez mais para frente. Porque ultimamente eu tenho conseguido pouco like e o canal tem crescido muito pouco, galera. E isso é muito ruim. Aí eu não consigo trazer tantos vídeos quanto eu queria. Mas com o canal aumentando o crescimento, eu consigo trazer muito mais vídeo, né? Então, galera, não se esqueça. Deixa aquele dedão no like. É de graça aí para vocês, não custa nada. É um segundinho só para dar um cliquezinho ali no like, beleza? Beleza, fechou? Valeu, tamo junto. É nóis. Simbora. É isso aí, meninos. Pegamos a estrada aqui, então, né? Vamos lá. Temos um pouquinho abaixo de meio tanque de combustível, suficiente para fazer tudo, porque eu acho que de lá a gente já sai com o nosso carro. Ah, não sai, não. Não sai porque eu estou sem o colante. Preciso do colante. Ah, mas eu tenho colante na cidade. É, eu posso trocar o radiador lá na cidade mesmo. Não preciso nem trocar o radiador do carro aqui no mecânico. Dá para trocar direto na cidade o radiador. Então, eu vou trocar o radiador do carro na cidade mesmo. Vai ser lá que eu vou trocar. Bem mais tranquilo, bem mais de boa. Aí eu não preciso me preocupar em ir, voltar e voltar, tá ligado? É, a vozinha eu vou deixar no mecânico. Porque eu tenho certeza. Depois que a gente foi preso, passou uma semana, o carro com certeza já deve estar pronto. Só que ele não nos ligou ainda. Então, a gente vai lá fazer a solicitação. Fazer a solicitação. A gente vai lá para pegar o nosso carro. E tomara que ele passe na inspeção, galera. Porque a única coisa que eu não troquei no carro foi a suspensão. Se ele me exigir que eu tenha que trocar a suspensão... Bah, aí é desgaste. Tá louco. Aí eu vou ficar muito chateado. Bah, sem noção. Aí tem que trocar a suspensão toda de novo. A suspensão é a pior parte, galera. É a pior parte para mim. Deixe aí nos comentários qual é a pior parte para vocês de ter que mexer no carro. Para mim é a suspensão. Porque a suspensão é muita peça e é muito demorado. Em vez de ser uma coisa rápida e fácil. Tipo, tira a roda, já tira a suspensão. Ali já era. Mas não, é muito demorado. Eu prefiro abrir todo o motor, galera. Do que trocar a suspensão do carro. É sério. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham mais chato de trocar no carro. Qual parte vocês acham mais difícil, rapaziada. Deixem aí nos comentários para mim saber. Chegamos aqui no nosso amigão. Vamos dar os Kiju para ele aqui. Cara, nem vou desligar, na real. Quer dizer... Quando liga e desliga, gasta mais combustível. Tá tudo bem espalhado aqui. Já toma aí o teu Kijuzinho. Garanto que vai estar bom, tio. Garanto que vai estar bom. Vai gostar e vai pagar bem o Kiju. Uita, quase saiu fora da missa. Ah, sério? Nossa, ele disse que tá ruim. Quanto? Nossa senhora. Ih, tomamos. Cara, o que houve com o meu Kiju, velho? Não vai rolar. Ele disse que o nosso Kiju ficou ruim. Que droga, rapaziada. Que droga. Por essa eu não tava esperando. Achei que a gente ia se dar bem. Consegui uns 1400 aqui. Mas acho que não vamos conseguir nem 1000, na real. 1400. Acho que a gente tirava uns 3000 aqui. Agora eu não lembro. Deixei nos comentários, galera, qual é o valor mais que a gente consegue com o Kiju aqui. Que agora eu já não lembro mais. Mas a gente se deu mal pra caramba, hein? Quanto? 2.400. É. Com certeza conseguiria uns 3.40, né? 3.120, por aí. Putz. Que droga. Achei que ia conseguir bem mais. Ah, como assim ferimento, velho? O bagulho não tava mais nem borbulhando. Será que tava estragado? O fermento que eu usei? Ah, agora eu não sei. Bah... Tiozinho não gostou do Kiju, aí. Pera aí. Deixa eu até aproveitar e fazer um... Uma telinha dele aqui. Aí, ó. Bonito até lá. Põe. Beleza. Agora vamos embora daqui. Vamos lá pro nosso mecânico. Chegamos. Vamos ver como é que tá a situação. Ó lá, ó. Novinho em folha. Só não tá pintado, né? Mas está novo em folha o nosso carro. Que era isso que a gente precisava. Agora, desliga aí. Puxa o freiozinho. Beleza. Vim sem o cinto, hein? Eu sou muito tapado. Mas beleza. Tá tranquilo. Fecha. Vamos botar isso aqui lá. Ó nossas rodas aí. Cara, deixa eu até lembrar qual é as rodas que eu comprei. Tá, eu comprei dois estrelas? Isso mesmo? Ah, não. Mas não é mais pra dentro. Eu vou entrar mais pra fora. Tá, legal. Não tava lembrado disso. Ah, ele não instalou o banco traseiro. Sério? Eu vou ter que instalar o banco traseiro manual. Aí é sacanagem, hein? Tá, bota o negócio aí. Vamos ter que botar o banco traseiro manualmente no carro. Que droga. Tá, vamos colocar então, né? Não tem o que fazer. Só tem que achar o encaixe. Eu nunca coloquei o banco traseiro no carro, galera. Não sei nem onde vai isso aqui. Como é que eu faço pra instalar o banco? E agora? Pera aí. O banco... Ele tá virado. Ele vai assim o banco, ó. Ah, ali tem um negocinho de ferro, ó. Então, ele tem que entrar aqui em algum lugar. Opa. Aí. Beleza. Encaixamos o banco. Agora eu só preciso usar a beona que parafusa. Vou olhar pelo lado de fora aqui que pode ser melhor de ver. Ah, aqui, ó. Tamanho 9. Vamos pegar do mecânico aqui as ferramentas mesmo. Tamanho 9. 9. É isso aí. Vamos tacar ele aqui. Aí. Tá. E fechou. Fechou. Consegui. Fez a instalação. Agora. Deixa eu ir na van pra pegar... As... Nosso... Nosso radiador, né? Sem o radiador aqui, aí ferra tudo. Aí o radiador. Fecha aí. E galera, partiu cidade então, né? Que eu acho que vai dar mais do que tempo suficiente. Ih! Tá, sim. Dá tempo suficiente pra fazer o que a gente precisa. E botar esse carro na inspeção pra ver se ele vai passar. Trocaram as rodas também? Trocaram as rodas também. Isso aí. Não, o volante eu sei que não precisa, né? Só precisa trocar o volante do motor, que não tem nada a ver com esse aqui. Eita. Pegou. Graças. Ainda bem que pegou. Deixa eu ver se eu tô com a correia ali, né? Porque, caraca, o carro tá bem descarregado. Tô. Então vai carregar o carro. Pá, que susto que eu tomei. Achei que ia ficar com o carro sem... Energia. Aí vocês já viram, né? Mais summer car nos sacaneando. O que não é novidade, na verdade, né? Deixa eu até desligar os farol aqui, as luzes tudo. Pra ele poder carregar. Sem bater, com muito cuidado. Pra não estragar o carro. Tá, peraí que eu já tô caindo no... No abismo ali. Ih, o carro tá meio bugado, galera. Como assim? Ó. O carro tá meio bugado, aí. Não era pro carro tá bugado desse jeito, ó. Ih. Por que que o carro resolveu ficar bugado? Ó. Tá bem bugado o carro. Nossa. E agora? Que... Naba. Vamos parar ele retinho aqui, pra tentar tirar esse bug. Parece que o carro tá até flutuando. A bateria ainda tá carregando. Eu não vou desligar o carro. Se eu desligar o carro aqui, ele não vai pegar. Mas pra desbugar o carro, eu preciso fazer uma coisa aqui. Tirar essas coisas daqui dele. Aí. Deixar aqui. Caixa de ferramentas também tem que sair. Beleza. Cara, por que que será que o carro pulgou desse jeito? Fazia um tempão que esse bug não acontecia. Será que já carregou bastante a bateria? Vamos ver. Olha, eu acho que já tem bateria suficiente, na verdade. Pra fazer ele ligar rápido na próxima. Então. Deixa eu desafogar o carro. Não tá ruim, na verdade, a regulagem, hein. Tá. Agora vamos desbugar o carro. Pronto, galera. Agora o carro deve tá sem o bug. O que que eu fiz pra desbugar quando isso acontece, né? Pra tirar esse bug. Eu simplesmente resetei o Satsuma. É, eu peguei ele e resetei ele aqui. Pra ele voltar ao normal. Tá. Ah, como é que você faz isso? É um mod no jogo que tem pra fazer esse reset do Satsuma. Mas só serve pra fazer reset do Satsuma. Não serve pra mais nada. Eu uso porque às vezes pode acontecer desse bug maluco aí. Que não tava acontecendo fazia muito tempo, na verdade, né? Mas. Fazer o quê? Aconteceu, aconteceu. Pelo menos a gente tem bateria, a gente tem combustível. A gente quase não tem combustível, na verdade. Vamos embora pra cidade. Carro xoxo, pra caramba. Fazer o quê, né? É. Olha o nosso xoxo. Vamos lá. Pelo menos estamos com o carro inteiro pra passar na inspeção. Não temos um amassado no carro. Apesar que ele tá feio, padel, né? Mas pelo menos estamos com o carro inteirinho, bonitinho. E ainda assim estamos com ele meio acostumizado, né? Pelo menos a carroceria em si. Faz parte. Agora tem que tirar aquele radiador dali. Botar o colante de novo, porque vai sair todo o colante. E abastecer o carro, né? Porque nós estamos ficando mal de combustível. Galera, chegamos aí na cidade e não sei se vai dar tempo de fazer a inspeção, hein? Não sei se esse cara não vai fechar. Bom, tomara que não, né? Vou botar o carro aqui pra já fazer as coisas que precisa. E cadê a nossa maleta? Nossa maleta era pra estar aqui, hein? Será que eu não trouxe a maleta? Putz, se eu não trouxe a maleta encrencou. Ah, não, a maleta é no banco de traço. No banco de traço, no porta-malas. Junto com isso aqui. Viajei. Quase que eu esqueço desse detalhe. Aí ia ficar louco da vida procurando depois. Tá, vamos ver... Vamos ver se vai resolver. Se a gente vai conseguir passar, galera. Deixa aí nos comentários se vocês acham que a gente vai passar nessa inspeção de primeira ou não. Lembrando que eu não troquei a suspensão do carro. Mas também foi a única coisa que eu não mexi. O resto... Tá tudo já original. Suspensão e carroceria são as únicas coisas que eu não retirei, galera. Tô tirando até isso daqui, ó. Pra fazer esse carro passar. Então deixa aí o que vocês acham. Se vai rolar, se não vai rolar. Deixa nos comentários aí. Eu acho que vai dar bom, hein? Eu, sinceramente, acho que vai dar bom. Isso se der tempo também de levar ali, né? Porque isso aqui é um processo um pouquinho demorado. Tirei. Tirei também. E agora eu preciso ver o tamanho desses parafusos. É sete. Eu vou ver. Tomara que dê tempo, galera. Tomara que dê tempo. Porque senão eu venho até aqui correndo pra nada. Quer dizer, correndo atrás, né? Eu tive que dar toda uma volta porque eu acho que a polícia tava do outro lado. Com a polícia lá do outro lado. Era encrenca certo. Beleza. Vamos deixar aqui. Cara, que porcaria é essa? Sai. E vamos botar esse cara de volta pra cá. Nossa, é muito pequeno comparado com o outro. Mas é muito pequeno. Ainda tem que completar o nível de colante do motor. Beleza. Esse aqui é o lá de baixo. E esse aqui é o de cima. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomara que esse cara esteja aberto a hora que eu chegar ali, velho. Tomara que esse cara esteja aberto. Eu não sei em que horas ele fecha, mas eu acho que ele fecha cedo. Tô com medo que não dê tempo, rapaziada. Eu preciso saber se esse carro vai passar ou não vai do jeito que ele tá. Bom, galera. Tá trocado. Vamos acelerar pra lá pra ver se a gente consegue chegar a tempo ali do cara não fechar, né? Tá aberto, ó. Vamos lá. Vamos torcer pra que a gente consiga passar sem precisar mexer em suspensão, né, galera? Carroceria eu nem me importo, porque a carroceria é só pegar e desinstalar os bagulhos. Coisa mais fácil que tem. Mas agora a suspensão já é um caos. Vamos ver se a gente passa. Só o que eu não troquei foi suspensão. O resto tá tudo original. Que carroceria, né? Vai lá, fazer o que tu tem que fazer. E vamos ver no que vai dar. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, torcida. Carro tá indo pra suspensão. Pra suspensão. Acho que ele não tem nenhum amassado, né? A princípio ele tá todo desamassado. Como é que esse cara não amasse o carro, né? Eu troquei mais alguma coisa no motor? Não, né? Era o volante só. Os cano aqui embaixo. O carburador. É. Vamos ver qual é que é. E aí, tio? Bom, meu carro tá virado num carro de palhaço mesmo. Ah, é minhas anteninhas, né? Tem minhas anteninhas, que eu adoro essas antenas. Tomara que tenha passado. Ah, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. E aí? Não passei? Que que é isso aqui? Eu não sei o que fazer. Cara, eu não sei que bagulho é aquele ali, velho. Não sei se eu consigo traduzir. Vou ter que ver. Pera aí. Galera, não consegui traduzir o que que é esse. Não sei o que que é essa marcação aqui. Mas, deve ser a suspensão. Só pode ser a suspensão, galera. É a única coisa que faltou modificar no carro, é a suspensão. Infelizmente, eu acho que eu vou ter que trocar a suspensão pra poder passar nessa inspeção. Era tudo que eu não queria fazer. Ter que modificar a suspensão do carro. Porque, na moral, isso é muito tempo. É muita demora pra fazer. Pra vocês é rápido aí, porque passa em time-lapse, né? É rapidinho. Mas é demorado aqui pra mim, galera. Bah! A suspensão não é algo que tu faz rápido aqui. A suspensão é algo demorado. Mas fazer o que, né? Tem que trocar, tem que trocar. Não adianta ficar choramingando, né? Então, vamos fazer o seguinte. Já que não tem jeito. Vamos abastecer o carro. O carro tá quase sem combustível. E agora, eu não sei se eu vou pra casa com ele e trago as coisas e trago ele já ou vou pra casa com o amarelo, né? E, tipo, trago as coisas pra trocar aqui por questão de segurança, eu diria assim, né? Pra não ter nada, nenhum problema mais no carro. É, rapaziada, agora eu não sei o que fazer. Pois é. Nosso carro tá aí, voltou do mecânico. Mas eu realmente não sei o que fazer agora. Vou ter que pensar. Do meio de não estragar o carro. Pois é. Bom, manos, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem o like, as suas notificações. Se inscrevam no canal, galera. Valeu e até o próximo episódio. Fui! Fui! Vamos lá.